Essa imagem que inclusive está circulando nas redes sociais, vejam só, preste muita atenção. Não tire os olhos, porque isso é o primeiro impacto do Brasil. Acontece que o major da polícia militar, uma major, perdão, acabou ficando revoltada, sacou uma arma para tentar sair inclusive com o carro. Tudo isso aconteceu, gente, na porta de uma escola. É que a passagem estava bloqueada inclusive por vários veículos em fila dupla, dirigidos ali por os pais, que estavam também aguardando os estudantes. Nas imagens, ela aparece inclusive sem uniforme, discute com outros motoristas. Visivelmente irritada, a mulher chega a bater na carroceria de um dos automóveis. A polícia militar já informou que a policial foi identificada e que vai adotar todas as medidas cabíveis. Vejam só, acompanhe, tem áudio aí. Olha, preste atenção. Olha, batendo no carro dos outros. É uma major da polícia militar. A mulher tirou a arma. Despreparada por sinal, porque as pessoas estavam ali em fila dupla esperando os alunos. Ela sacou da arma um abuso de autoridade. sai ali pelas ruas ameaçando os motoristas, pais de família, pais de estudantes que estudam na escola em frente, pedindo para que eles saíssem do local, porque ela era uma major. Ótimo, parabéns pela sua conquista. Só que, minha amiga, você aproveitar de ser uma major da polícia militar para abuso de autoridade, você não merece sequer estar portando uma arma e muito menos ser tratada como major da polícia militar. Porque é impressionante. Volta a dizer que isso é um caso esporádico, viu, gente? Isso não corresponde à nossa competência de polícia militar do Brasil como um todo. Isso é um caso isolado e tem que ser tratado como um caso isolado. Para mim, ela tem que ser punida, sim, pela corrigedoria da polícia militar. Esse caso chegou para nós de Belém, no estado do Pará.